Música Governo precisa de boca solução, bar de trabalhador, Sira, Nepe, Halay, Sai, Rússia, Sistema e a Coreia. Deputado bancário Fritulin, Florentino Ximenez, Sinaray Hatetem, governo de Rússia, secretário de Estado, formação profissional no emprego, precisa boca solução, bar de trabalhador, Sira, Nepe, Halay, Ses, Rússia, Sistema e a Estrangeiro, não é ela bela prejudica e mas ele ocorre a acessa para o campo de trabalho. Então, os trabalhadores, Sira, Nepe, Sai, Rússia, Sistema e a Coreia na Austrália. Também, eu sou o senhor vice-ministro, para me ator, ele é o secretário de Estado de Sofope, que a situação ainda não é, ela bele acontece, bebê. Se ela é prejudica, aí tem mal o que morou, Sira, Nepe, a cara que é a oportunidade, a tua serviço, e a raia e a iracné. Então, eu tenho, e a problema, bot, trabalhador, nem ira, Nepe, Sai, Deus, Sistema e a Sira, mate, sorte, que ele tem o governo, já está, não, 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 não. O deputado bancário da PLP, Abel dos Santos, até tem. O governo precisa, controla, trabalha o trabalhador, não é o Abel implica a relação Timor-Leste e Ronação, amigo Cira. O deputado bancário da PLP, Abel dos Santos, até tem.